E lá vem a corrida de rua aqui na rua Dom Pedro de Alcântara, vem trabalhando ali, vem administrando o chumac da pista, ela vem em primeiro lugar, vem passando, deslizando, houve um atrapalho, passou, vai cruzar a linha de chegada, aquele vem em segundo lugar, ela corre para pegar o seu carrinho, ainda vai dar tempo, aquele ficou olhado no meio, olha o campeão ali, Marujoi.